E a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista em Maio quer promover o investimento dos locais no setor do turismo. A sociedade tem disponíveis lotes de terrenos e já iniciou o processo de concessão destes lotes para geração de negócios na orla marítima das ZDTIs de Chaves e Santa Mónica, justamente na Ilha da Boa Vista. A ex-DTIBM, Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista em Maio, já iniciou o processo de concessão de lotes para geração de negócios na orla marítima das ZDTIs de Chaves e Santa Mónica. Esta iniciativa enquadra-se no objetivo da sociedade de promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável ancorado no crescimento turístico e vem na sequência da transferência para responsabilidade da ex-DTIBM a gestão da orla costeira das ZDTIs. Depois, na meados de ano passado, assinamos esse acordo com o Estado e iniciamos um processo de criação de uma unidade de gestão de praia que ainda entre este mês e o próximo mês estará operacional, portanto, precisamente por fazer gestão, planeamento, conservação, proteção das orlas à frente das ZDTIs e promover negócios e criando oportunidades de negócios aos locais nesta área. Falando de requisitos, há alguns anos foi elaborado um estudo de ordenamento que mostra a melhor forma de usar a orla marítima. A primeira preocupação é como usar o território de forma equilibrada, destacou Luís Silva. Os projetos também devem estar de acordo com o plano turístico. Criando um negócio, mas não perigando o ambiente, porque essa é a nossa preocupação e para estar também em harmonia com o plano de ordenamento turístico. Antes, os pequenos investimentos que eram feitos na hora que gostei não estavam de acordo com o plano de ordenamento turístico, neste momento, a nossa maior preocupação é adequar o uso desse espaço de acordo com o plano de ordenamento turístico das ZDTIs e da Boa Vista. Os primeiros acordos de investimentos para concessão de lotes na orla marítima já foram assinados. Cerca de 10 e a procura é grande, sublinhou Silva. Na primeira fase havia já pendentes, porque como houve esse período longo de transição da EMP para a ZDTI e IBM, portanto, quisemos dar preferência aos que já estavam. Agora, a partir de agora, como já temos um número importante, temos requisitos, vamos ter que avaliar os melhores projetos. Os primeiros tiveram sorte, porque já estavam em carteira, passaram, essencialmente, da EMP, uma grande parte para a ZDTI e IBM, já tinham manifestado anteriormente à passagem da concessão, portanto, demos preferência. E, neste momento, os novos projetos, de certeza, terão de ser melhores para poderem ser aprovados, porque há uma grande procura. A sociedade quer promover o investimento dos locais no setor do turismo. Segundo o PCA, vai ser criada uma unidade para apoiar os interessados a preparar e elaborar o projeto.